Saudações caríssimos amigos do Facebook, atenção, saudações a todos os marranzos e a todas as marranzas aí que estão ligados, porque é um vídeo pertinente para trazer a todos vocês. Eu quero falar sobre um assunto que eu acho que é importante reagir, ok? O ex-músico ou um músico de ano de dia apareceu num programa de televisão, um programa aí que passa às 16 horas, a dizer que os cantores da atualidade não estão a fazer música que dignifica o que representa a moçambicanidade, ok? E ainda citou alguns nomes, disse que não conhecia, o Clayton David, entre outros artistas. Olha, irmão, o Panza bateu muito, no entanto que o senhor e o Zico fizeram muito sucesso com várias músicas ligadas à Panza, Terezinha Casa 2, não sei o que, entre outras músicas. E daí pararam, não sei porque vocês pararam de fazer boas coisas, não é? As pessoas seguem aquilo que é bom, que agrada o ouvido. Se for música internacional, as pessoas vão seguir, ok? Então, façam um Panza diferente, as pessoas vão escutar. Agora, dizer que as pessoas devem parar de fazer Kizomba, porque Kizomba não representa a nossa moçambicanidade. Nós aqui em Moçambique temos pouca música. Por exemplo, o Panza. O Panza não é uma música, não é um ritmo moçambicano, para ser o governo, não é? O Panza é, portanto, um ritmo com vários empréstimos, falam batidas, não é? Acho que é entre ragatona aquilo, não é? Acho que é raga ou uma coisa assim. O Panza é uma mistura de ritmos internacionais, que culminaram com o tal Panza. Se investigar um pouco mais, vai perceber. Então, nós escutamos a música que nos agrada. Agora, quando diz que não conhece o Cléton David, e lança indireta que esse jovem foi fazer música, ou melhor, foi fazer apresentação fora de Moçambique, e não trouxe nada de moçambicanidade, porque disse indiretamente. Todos perceberam que trata-se disso. Quando diz que um artista sai, portanto, vai atuar fora do país, e não traz nada que identifica a moçambicanidade. Cléton David é um artista moçambicano, e ele quando sai para fora do país, não só o Cléton David, outros artistas que fazem dores da kizomba, quando saem para outros países, são identificados como moçambicanos, ok? Nós não somos obrigados a ter que cantar Panza, Marrabenda, porque isso representa a moçambicanidade. Agora, se tiveres uma ideia de trazer uma marrabenda de uma forma diferente, porque aquela marrabenda já é antiga, já estamos cansados. Essa é a mais pura realidade. E esse jovem que dizes que não conhece, é uma mentira, não é possível. Só nas redes sociais, no YouTube, os vídeos dele atingem mais de 4 milhões ou mais de visualizações. Então, isso não é pouco. O último vídeo que fizeste, acredito que nem 100 mil visualizações tem na internet. Então, há que respeitar o trabalho dos outros. Não vamos tirar aqui mérito a uma certa explanação que fez, que eu quero concordar. Há uma necessidade de nós explorarmos os ritmos, não é claro, nacionais. Mas que os produtores sejam tão criativos para trazer isso de uma maneira diferente, que possa atrair até fora do país. Por exemplo, esses músicos como Cleiton David e Tamir Moiano, por que é que eles viajam para outros países? É que eles fazem muito bem a kizomba, fazem o melhor. Então, os outros países querem aquele trabalho, querem assistir, querem ver de perto os seus ídolos, não é? É por isso que eles têm essa oportunidade de viajar e atuar e ganhar dinheiro, que também é muito importante, o retorno. São muitos artistas que investem em música, que investiram em música e acabaram frustrados. Então, quando tens a oportunidade de ter o retorno, então tu vais lá. Agora, cantas, não é? O estilo que zomba, porque é o que está a bater. Agora, se diz que quer desafiar diversos artistas a fazerem panza, entre outros estilos, basta que pagues produção de música. Eu acredito que muitos vão aceitar desafiar isto. E de preferência no Cadu, porque Cadu só compita, acho que custa 30 mil. Não sei se estás preparado para apagar música para mais de 10 artistas que desafiaste em direto.